Fala pessoal, eu sou o Magalhães e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e mais Teeny Titans, os Mini Titãs. Esse é o número 27, o episódio. No episódio passado a gente foi pra prisão e tudo mais, foi muito louco. Eu recomendo fortemente que vocês vejam e assistam. Se vocês não assistiram, basta clicar no primeiro link aqui na descrição. Antes da gente começar, infelizmente, caras, eu tenho uma coisa enjoada pra falar com vocês, então vamos lá. Eu tenho visto vocês assistindo apenas os vídeos de Teeny Titans, eu tenho tentado fazer com que vocês vejam outros vídeos do canal. Não tem problema, infelizmente, né? Às vezes você só quer ver Teeny Titans mesmo, não quer ver outras coisas do canal. Não posso te obrigar. Agora, tem um pequeno problema. Eu não posto só Teeny Titans aqui no canal. Isso é de extrema importância que vocês entendam. Eu vou postar, eu vou continuar postando coisas que eu gosto de jogar. É sempre assim, eu não tenho obrigação nenhuma de postar nada, beleza? Eu tô falando isso da maneira mais tranquila possível, porque, infelizmente, eu vou postar outro jogo, e aí vem um monte de gente no vídeo do outro jogo postar, pedindo, cadê Teeny Titans, cadê Teeny Titans? Isso é incrivelmente chato. Então, infelizmente, num caso atípico, recentemente eu bani um monte de gente aqui do canal que foi um vídeo de outro jogo. Ficar lá postando, cadê Teeny Titans, cadê Teeny Titans? E eu vou continuar fazendo. Não tem problema nenhum você postar sobre Teeny Titans no vídeo de Teeny Titans. Agora, não vá dar dislike ou atrapalhar outros vídeos do canal só porque você não teve um Teeny Titans, beleza? E agora, voltando, eu recomendo fortemente que você assista outros vídeos do canal e passe a estar presente aqui pelo canal, e não só por um vídeo que você vem aqui duas vezes por semana pra poder assistir, beleza? E aí você vai se divertir pra caramba, eu tenho certeza absoluta. Eu tô falando isso da melhor maneira possível e da maneira bastante amistosa, porque é muito triste e é muito chato a gente ver esse tipo de coisa, porque fica inconveniente, fica muito ruim, tanto pra você quanto pras outras pessoas que não estão assistindo o vídeo, vendo esse monte de gente reclamando, chorando e atrapalhando o canal por conta disso. Eu sei que são poucos e são uma minoria, mas é bom eu usar esse tempo aqui pra poder avisar pra gente colocar isso aqui, porque é o tipo de coisa que me desestimula a olhar os comentários, é o tipo de coisa que me faz não ter vontade de ir nos comentários ler o que as pessoas estão falando porque só tem cadê, 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 cadê? Isso é muito chato, sério mesmo. Então, vamos comentar sobre o vídeo, vamos divertir, vamos ser felizes e esse canal aqui eu faço coisas bacanas, coisas legais, eu tô ciente do que eu tô fazendo, pode ficar tranquilo, tá? Se não teve é porque tem uma boa razão, eu não preciso necessariamente ficar falando com vocês o tempo todo muito embora lá no Twitter, eu tô sempre falando, beleza? Então, tirados esses minutinhos aqui, chatos pra gente poder falar isso, vamos lá, porque hoje eu acho que a gente vai treinar ou, na verdade, tentar o torneio da prisão sem treino. E dessa vez eu acho que a gente não vai conseguir escapar, velho. Se escapar, seria uma coisa muito surpreendente que a gente conseguisse passar nesse torneio. Então, vamos entrar aqui no primeiro bueiro que a gente vai encontrar, porque todos os bueiros são conectados e a gente consegue ir lá pra prisão. Cadê a prisão? Onde fica a prisão? Perdida no meio do oceano? Eu não faço ideia de onde fica a prisão, cara. Tem que ir lá no Aquaman, né? Não deve ser nesse mapa, não. Então, vamos lá trocar uma ideia com ele na praia pra ver se a gente pega aí alguma carona na baleia do Aquaman pra poder ir pra prisão de novo, porque o nosso objetivo vai ser VIP na prisão, né, velho? Então, é isso aí. A gente vai e volta na hora que a gente quiser. É, andando aqui na praia de boa, não achamos absolutamente nada pra gente pegar, mas acredito que aqui a gente... Cadê a baleia do Aquaman? Ah, ele ali, ó. Tá ali dentro do nosso querido mexilhão pra oferecer carona, ó. Vamos lá, Aquaman. Viajaram ou batalharam? Olha só, a gente não pode conversar com ele, não. Só pedir carona. Me dá uma carona, rei dos mares. Ele só fala isso. Eles economizaram completamente as falas do Aquaman aqui. Que sacanagem, velhos. Então, estamos aqui na prisão e já vamos entrar logo de cara, aqui sim, pelo bueiro. E aí a gente vai conseguir fazer a nossa parada aqui. Se bem que dá pra conversar com as pessoas, né, velhos? Eu tô muito descrente com a nossa vitória. Então, já vamos tentar direto. Depois a gente explora esses caras aqui e treina um pouco mais. Vamos lá. Vamos já tentar chegar direto no torneio. Ele tá aqui. Vamos lá de cara, que a gente já perdeu o tempo maroto falando sobre essas coisas enjoadas que vão atrapalhando muito a nossa vida. Mas estamos aqui, ó. Torneio da Galeria do Bem do Centro de Disciplina para Jovens. Galerinha do Bem do Centro de Disciplina para Jovens. E aí, Galeria do Bem. Tem aquele cara que tava ali, que a gente acabou de ver. Tiozão do bigode. Vamos lá, cara. Nem mexer no nosso time. É o mesmo... Pedro Triste. É o mesmo time do outro torneio. E agora com a terra. Não é o mesmo time, não, cara. A gente testou a terra aqui e a mariposa. Acabou que eles chegaram. Ele tem dois personagens. Uma mamãe level 13 e o Massimilar level 11. Deixa eu ver aqui o que a gente consegue. O Robin talvez, cara, é forte contra o Massimilar. E com a mamãe não tem nenhum tipo de problema. Vamos colocar o Mitano aqui de uma vez. Ao invés dele. E vamos colocar isso aqui. E o Doutor Luz para dar aquela curada. E vamos lá com a nossa equipe principal. Será? Será? Vamos tirar o Robin e vamos botar um Aquaman. Ou a terra para poder upar. Vamos ser ousados aqui logo de cara. Ó, ó. Já comecei na ousadia e fazendo torneio. Na pior das hipóteses, a gente ganha XP até onde a gente for. Depois a gente faz um episódio treinando, treinando. E volta aqui de novo. Tipo Ash Ketchum em Pokémon. Nem sempre a gente pode vencer na vida, né, velho? Se eu preparo isso para vocês. E vocês mentalmente. Porque depois vocês ficam desapontados aí. É, não gostei. Então, calma, cara. Vamos aproveitar as coisas como uma grande aventura. Nossa senhora. Que paulada que a gente tomou. Vamos começar a aproveitar as coisas como uma grande aventura. Ó, pá. E curtir. Porque nas coisas ruins a gente tira aprendizados também. Quando a gente perde, a gente aprende. E depois volta ainda mais forte. O Ash não, né. O Ash sempre volta mais fraco. Perdendo mais. Mais um dano aí, Mitano. Show, cara. A mamamãe deu um dodge aqui. E ela ficou estunada. O que é positivo. Vamos aqui agora. Opa. Ih, ela fez gatinhos, cara. Gatinhos que vão contra-atacar. Ó. Uh, delícia. Faz aí o flash. A mamamãe também está com outro gatinho. Agora mais um. Mais um. Mais um. Mais sete de Mitano. A gente pode sempre contar com ele, né, velho? Onze aqui. A mamamãe. Ui. Está batendo muito. Vamos trocar aqui para o Dr. Luz. Para ele fazer a regeneração do nosso Mutano. Antes da gente trocar de batalha. Olha lá, 18 de HP que vai curar o Mutano. Já vai ser o suficiente. Maravilha. Vamos lá curar. Sem a mamamãe atrapalhar. Não, não atrapalha, não. Isso. Fez um gatinho ali. Beleza. Agora ele está com o life cheio. É só dar um golpe nela e acabar a luta se ela não atacar a gente também. Quer ver? Ela está fazendo uma cara muito bolada ali, ó. Ih. Pau na gente. Sacanagem, velho. Sacanagem. Tudo bem, então. Vamos fazer o seguinte. Ah, mamamãe. Mamamãe. Você está atacando o meu healer, mamamãe. A gente ia acabar com ela. Agora a gente vai ter que curar tudo o que nos foi causado. Porque foi um dano bem absurdo. Olha ela de novo. Ai. Mais uma porrada. Ainda bem que a gente não tinha clicado aqui na parada. Agora foi. 20 de cura, Dr. Luz. Boa, jovem. Parabéns pelo seu trabalho. Agora aqui a gente vai usar isso aqui. Pra ele fazer a bolotinha da defesa. E a mamamãe errar o ataque dela. Pelo menos é o que a gente espera. Mais uma bolotinha da defesa. Porque ela já não está atacando. Ó, 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 ó. Será que ousamos? Ó, ousadia. Defendemos a mamamãe. E agora atacamos. Vitória pra gente, cara. Maravilha. Primeira vitória. Primeiro, primeira batalha do campeonato. Nossa, a terra não pôu nada. Então não vale a pena usar as batalhas do campeonato pra gente upar. Um pouquinho ali, mas 57 XP apenas, velho. Lamentável, lamentável. Temos agora aqui outro prisioneiro. Então a gente só está infectando prisioneiros na torreira da prisão. Óbvio, né? Os caras de fora não estão participando. E a gente vai ter que infectar a mariposa. Cadê? Mariposa assassina. Maravilha. O segundo aqui. Caramba, a mariposa tem 17, 16 e 16. Não podemos pestanejar aqui porque piscamos, morremos. Então vamos lá, Mitano. Já vamos começar com ele tentando dar um ataque e acertando três caras de uma vez e ver se isso é viável. Se for, a gente continua. Se não, a gente tenta atirar ele aqui. O problema é que eu estou vendo aqui que a gente tem essa Vespa que ataca muito rápido, caras. Mas o primeiro cara aqui é o Irmão Urso. É o Irmão, sei lá o quê. Irmão de Sangue. Esqueci o nome dele. Ai, ai, ai. Já jogou esse negocinho na gente, hein? A gente estava precisando de um personagem de efeitos removidos aqui porque nessa parte aqui do campeonato é até bem importante a gente ter um efeito removido. Aê, beleza. Tofu de efeitos removidos na gente. Show, cara. O problema do Mutano aqui é que os caras têm muito HP e esses ataques acertam todo mundo, mas não arrancam uma boa quantidade da galera. Vamos torcer para que seja um Tofu decente. Deixa o Tofu de efeitos removidos aqui porque ele deve usar de novo aquele robôzinho dele. E assim que ele usar, show de bola para a gente. Mais um pau nela. Olha lá. Isso. Ela estava concentrando o ataque dela e perdeu. Beleza. Mitano. Está mandando super bem até o momento. Ela ficou um pouquinho stunada. A gente ganhou um tempinho aqui. Ela vai de novo tentar seu poder. Vamos ver. Vamos ver. Ó, já demos nosso ataque dessa vez. Ela esperou a gente, hein. E deu um dodge do nosso ataque. Caramba, velho. Mas está stunada. Ela, ela, não sei se deu o dodge. Quem foi que deu o dodge? Ali, ó. Ela vai de novo. De novo ela concentrou e vai perder a concentração dela porque a gente conseguiu atacar primeiro. Maravilha. Nosso timing está muito bom. Esse Tofu aqui eu estou segurando para se causar algum efeito, já usar logo de cara e a gente não perder tanto. Olha ela lá. Ah, quase, quase, quase que ela conseguiu dar o raio, mas a gente de novo, velho. Maravilha. A gente está quase vencendo essa batalha epicamente, sem precisar da ajuda dos outros. E agora lá vai ela. Será que ela vai conseguir? Por isso que os ataques roxos são complicados. Ali, ó. Agora ela partiu para a violência. Partiu para a ignorância. E a gente vai tentar matar mais dois aqui. Beleza. E agora falta quatro. A gente vai botar o Doutor Luz para dar aquela curada. Doutor Luz, ele vai curar 13 e 2. A gente precisa fazer isso para poder... Ai, velho. Paulada na gente. Ela é forte. A gente precisa tentar fazer isso para poder dar uma força para o nosso time para as próximas lutas. E agora eu vou tirar o Doutor Luz. Ai, ela ganhou três de power. E vou botar o Robin, porque aí ele já tem um ataque aqui mais próximo e pode derrubá-la. Se a gente conseguir... Ai, mais três de power, velho. E ela só não pode bater na gente. Vamos lá, Robin. Beleza. Isso, garoto. Mais uma vitória vencida. Show de bola, caras. Botamos o Mariposa Assassina no chinelo. E agora a gente vai partir para a próxima luta. Que eu acho que ainda tem um tofuzinho ali antes das lutas para dar aquela colher de chá para a gente. Está difícil. Está cada vez mais complicado. Tufuzinho da delícia. Nove de ataque para a gente. Começa a batalha com um ataque reforçado. Ótimo. E a gente agora vai enfrentar esse jovem da gravatinha borboleta. Quem é você, jovem? Vamos ver. Tem uma conversa antes? Não. Robin versus Peter Oyesterpov. Beleza, então. Peter Oyesterpov tem dois personagens de level 17. Está ficando sinistra a parada para a gente. Vamos ver ali. Um personagem tech seria forte contra esses personagens ali. Vamos continuar com o nosso time principal porque já viram o que aconteceu quando a gente foi zoar. Foi meio feio a parada. Então vamos que vamos, caras. Porque aqui. Agora a gente vai clicar no gol. Não vamos bobear, não. Gol. Gol, gol, gol. Beleza. Clicamos no gol. E já podemos dar um ataque de 22, velho. Que loucura. Olha lá. Pau nele. Nossa, ancamos 27 com esse super ataque que a gente conseguiu aqui carregado do Tofu. Agora mais 13 nele e ele já vai para o saco. Boa, Doutor Luz. É nóis, cara. Show de bola. Vamos dizimar o seu adversário. E o Doutor Luz ainda é forte contra o Red Axe, caras. Ele está com 28 de HP. A gente pode bater nele em dois turnos. Se tudo der certo, a gente termina a luta. Ele está tentando carregar ali seu golpe ao máximo. Vamos ver se a gente consegue fazer ele dormir. Ah, coraçãozinho, velho. Que coisa. Pelo menos a gente vai usar o coraçãozinho agora. Ele jogou a granadinha. A gente espera passar. Se bem que a granadinha não vai passar nunca, né? Ai. Pau na nossa cabeça, cara. Que loucura. Então vamos já dar uma curadinha aqui de leve. Vamos ver se a gente acerta. Acho que vai ser de... Aí. Acertamos exatamente no ponto em que acabou a farmacia dele. E vitória para a gente, cara. Doutor Luz brilhou nessa partida. E a terra um pau neve ali, cara. Que maneiro. Viu? Vivendo e aprendendo. Eu não sei se eu upo em off ou em on em um vídeo só upando os personagens. Eu quero que vocês comentem aí agora. O que vocês preferem? Eu upando os três outros personagens do level 20 sem vocês verem e já voltando o próximo vídeo com tudo no level 20? Ou eu upando em um vídeo só upando, lutando e zoando? Quero que vocês comentem aí. Vamos aumentar o pau neve da terra. Porque ela tem potencial para bater muito, cara. E bater violentamente. Agora temos mais um Tofu e depois mais dois, depois mais outro Tofu. Caramba, que campeonato gigante. Temos o Tofu de cura para curar um boneco da nossa equipe. Pode ser o Doutor Luz ou o Mutano. Vamos botar o Doutor Luz aqui. Seria louco se a gente pudesse curar todo mundo, né, velho? 28 de cura ali é bastante. Vamos inventar o Irmão Urso. Não é Irmão Urso. Agora a gente vai ver. Irmão Sangue. Aí sim, velho. Sobe em versus Irmão. Caramba, ele tem um 16, um 7 e um 20, velho. Então começaram a apelar. Começaram a jogar level 20 para cima da gente. Só que os personagens dele, a maioria são monstros. Esse Doutor Irmão Sangue nele ali é tech e é forte contra o Robin. Se ele for um outro personagem que não seja o primeiro, a gente tem uma vantagem. Por isso que eu botei o Robin aqui. As chances da gente enfrentar um besta ou um fera e não aquele cara são grandes. Mas a gente vai torcer. Olha lá. Se ele trocar, a gente troca também. Beleza. A gente está de boa aqui. Ele é fraco contra a gente. Pau nele. Show de bola. 12 de dano no Mamuf. Tivemos um bife ali. Aquele bife delicioso. Para a gente poder acertar. Vai lá, Robin. Mais uma porrada nele. Não vamos nem focar em upar a nossa força nem nada do tipo, não. Coraçãozinho ali talvez vai ser útil para quando a gente tomar uma porrada. Aí, ó. Ele só stunou a gente. Tudo bem. Ele está indo para o seu último ataque. Mais uma stunada. Caramba, o que você está fazendo, cara? Você está só ganhando tempo para o seu golpe? Olha lá. Botou um que é besta também. Ai. 11 de dano na gente. Vou usar o tofuzinho aqui para dar aquela força e uma porrada muito épica nessa mariposa. Acabou 12 dele. Efeitos removidos, cara. É sempre bom. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Efeitos removidos. Achou que ia nos paralisar. Não, não, não. Não, não. Beleza. Mais uma pancada nele de Karate. E a gente pode tentar acertá-lo pela última vez. E ele vai bater na gente. Ai. Uh. Que paulada que a gente tomou. Um tiro na fuça. Mas vai lá. Já foi. Morreu. Beleza, Robin. Está lutando bem até o momento. Cura. Ai, caramba. Vamos fazer o seguinte. Agora a gente é fraco contra esse cara. Ai. Ele se bateu ali. Vamos trocar para o Dr. Luz. Vamos aumentar a força e a intensidade. E vamos usar a cura para poder regenerar o nosso time. Quer ver? Ai. Acho que vai ser uma boa ideia. Aí a gente vai arrancar bem. Vamos lá. Por favor, não reaja. Vai, 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 vai. Isso, cara. Recuperamos o HP de todo mundo, o que é super importante, estrategicamente falando. E já vamos usar essa bolinha aqui para nos defender do ataque dele. Olha lá. Ih, ele está dando um ataque concentrado, velho. Um ataque concentrado que vai demorar três turnos. Ele já está quase. Eita, caramba. Trocou. Trocou, trocou, trocou. Vamos matar esse cara aqui. Beleza, caras. O mamute deles também foi para o saco. Show de bola. Estamos vendo aqui uma troca de estratégias épicas. E uma batalha impossível. Eu ia falar possível de ser perdida, mas a zika. A zika. Não vamos zicar a parada antes, né? Arrancamos 13 dele aqui. Tomara que seja um tofu de força. Não, um tofu de velocidade. Não tem problema, não. Então vai lá. Ah, não! Isso! Ele perdeu o HP, velho. Se a gente tiver um ataque aqui... Ah, filho, ele vai terminar com um de life. Por favor, não me mate. Vamos lá, Doutor Luz. Cura, cara. Isso aí. Quando ele der o ataque final... Isso! Se matou. Ah, moleque! Isso! Que defesa espetacular! Ele combou tudo e não conseguiu acertar na gente. E agora você verá o seu... O seu fim! Vai, aqui pra ver. O que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Mas ele tava consertando mais uma vez. Foi triste pra ele, cara. Ficou muito tempo aqui pra poder dar o ataque consertado. E quando deu, a gente usou a grande defesa de Doutor Luz pra sairmos ilesos desse super ataque. Eu não faço ideia de quanto ia atirar. Imagina só. Imagina que louco, cara. Agora a gente vai enfrentar a filha do Wilson. Olha só, cara. Será que vai estar a Asa Noturna aqui também? Vamos ver. Robin, a Asa Noturna! Tá bom. Então essa aqui, a partir de agora, é a Asa Noturna. A Asa Noturna tem o Jorge Washington e outro Asa Noturna. Como vocês podem perceber aqui. Doutor Luz é forte contra esses caras, então vamos dar vantagem. E agora, olha que legal. O Doutor Luz, ele entrou num modo de ataque que ele tá se mostrando aqui, tão poderoso quanto o nosso resto de time. E agora ele não é mais Doutor Luz, ele é Doutor Mythos. Tipo mitando Doutor Mythos. Ó, já vai 13 de dano aqui no Jorge Washington. Isso, garoto. Já começamos bem a luta. Mais o nosso bônus de 3 aqui de nerd. Show, cara. Mas aí ele já veio com o seu bastão da pau lá da assassina e arrancou 7, né, gente? Não vai ser fácil, porque a bastãozada dele não é brincadeira, velho. Ó, ele vai dar outra bastãozada. Vamos curar aqui o nosso escudo, que tá sendo muito útil. Incrível. Ó lá, lá vem ele. Ih, caramba. Conseguiu mais power. Então, ó. Power nele. Isso. E agora vamos torcer pra... Ah, morreu. Morreu. Beleza. Eu ia falar pra gente torcer pra... A gente não esperar o ataque. Ó, mais um nela. Mais um nela. Super ataque. Isso, garoto. Arrancamos 16. Doutor Luz tá... Campetei. Efeito removido sem querer. Cura aí, porque ela vai vir com o ataque master agora, ó. Boa, Doutor Luz. Aquele escudo bem feito, velho. Show de bola. O escudo de luz. Deixou você imune mais uma vez. E vamos lá mostrar todo o seu poder, que até agora a gente não tinha mostrado nessa série, velho. O poder estrategista e épico de Doutor Luz. De novo, cara. Mais uma defesa contra o ataque dela. Ela não vai esperar, ó. Jogou o shuriken e perdeu. Maravilha. Agora eu vou tentar esperar um pouquinho pra gente curar o nosso time. Não foi legal. Não foi legal. Dodge! Aê! Eu tinha esquecido que ele é o rei do Dodge, cara. Maravilha, Doutor Luz. Cura aí todo mundo. Nossa, cara. Genial a participação de Doutor Luz nessa partida. E na outra também. Ai. Cara, ele tomou 9 de dano pra deixar de ser trouxa. Mas ainda assim tá indo bem, velho. A gente vai usar o nosso escudo aqui. Offer. Isso, outro Dodge, velho. Então não precisa. Vamos usar aqui pra curar a gente mesmo. Beleza. Eu tô tentando segurar pra fazer a cura. E agora o nosso escudo pra segurar um ataque dela. De alguma minazinha. Agora vai dificultar a nossa vida. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar o Robin. E vamos matar ela de uma vez. Porque senão vai dar problema. A gente toma 1 de dano aqui. Tá de boa. Deu um Dodge. Boa, Robin. Vai lá. Yes! Mais uma vitória bem pensada. Um show de estratégias. Não sei. Não dá pra cantar o galo. Não dá pra dizer que a gente vai ganhar. Mas estamos indo bem até o momento, caras. Pelo menos eu espero que o vídeo esteja entretendo vocês. Vocês curtindo pra caramba. Vamos dar aqui o quê? Ele tem muito HP. Vamos dar mais power pra ele, né? Esses caras precisam de poder. Oito de poder tá de sacanagem. O cara não mata ninguém. Ótimo, caras. Mais um. Ele tá nível 6 ainda. Acabou de sair do nível 5. Dá pra dar uma roupada boa na mariposa. Conseguimos agora só mais um tofu. E a gente vai enfrentar o líder. O que o líder vai trazer para a gente? Opa! Cura pro time. A gente pode curar um boneco. Vai ser o Robin que vai curar um de life. Que sacanagem, velho. Que sacanagem. Mas é legal a gente... Ih, caramba! É a Jinx que tá no líder. É legal a gente dar com o mesmo time aqui. E nos apegando. É tipo o Ash com o Pikachu dele, né? A gente com o nosso Robin inicial. Que legal, né? E os outros dois. Doutor Luz e o Mutano. Que foram os que a gente conseguiu primeiro. Jinx? Eu não disse nada. Não, quer dizer... Estava apenas falando o seu nome. Ah, está bom. Tanto faz. Vamos lutar. Eita, caramba! Então é isso aí. Falou o nome Jinx. Ela não curtiu. Ela falou, tá bom. E aí foi pra luta. Show de pelota, caras! Agora sim. A luta final. Robin vs Jinx. Ela tem uma Jinx e um Darkseid. Caramba, cara. É dois level 20 aqui. Dois level 20 da escuridão. Se a gente tivesse um rosinha, a gente teria vantagem. Mas no caso a gente não tem. Então primeiramente a gente vai aproveitar que o Darkseid é um daqueles caras que precisa carregar os golpes. E vamos usar o Mutano pra tentar arrancar a maior quantidade de dano que a gente conseguir desta moça. Será que a gente vai conseguir mandar bem? Ou não? Ó, essa é a luta do século, velho. Maravilha! Ela já começa com a 3 de pó. Não, a gente que já começa com a 3 de pó por causa do nosso tofuzão lá. 8 e nó. Caramba, cara. 40 de HP e 55, hein? Ah! Que sortudo delicioso! Ah, apertei pra dormir depois do stun, velho. Ela podia ter esperado ela desestunar e depois feita ela dormir. Mas tá bom. Vai mais 7 de dano aqui. O Darkseid é a impressão minha ou ele fugiu do ataque? Ele deu dodge, né? Mas esse aqui não deu, não. Mais um flash aqui. Ela tá destunada ainda. Vamos lá. Ela tá com 19 de HP imitando. Tá mandando super boa, cara. Mais um crítico. Show de bola. Nossa sorte está provando aqui ter sido muito útil. E ela agora vai atacar carregadamente. Ai, ai, ai. Que dor. Nossa. Rancou 20 da gente boladamente. Vamos lá, Mutano. Mais um, cara. Isso! Falecimento da Dixx. É isso aí, velho. Agora a gente espera um pouquinho pra ver se a gente vai durar. Ó. Oi! Agora é o Darkseid. Caramba. Já vamos arrancar 12 dele aqui. Vamos torcer pra que a gente consiga vencer, cara. Isso tá meio complicado. Pau nele. Já foi 12. Ele tem 22 de life. Mas ele tá batendo muito. Deixa o efeito removido aqui. Eu não sei se ele causa alguma coisa. Mais uma porrada épica. Vai, vai, Robin. Isso! Ele vai carregar. E tomou. Perdeu o HP todo, cara. Ele ia dar um super golpe. E agora a gente vai terminar com ele. Usando a nossa carregada aqui pra arrancar 13. Ele tem 12 de life. Lá vem ele carregando o seu super ataque. Ai! Tomamos 13. Será que a gente vai vencer? Não pode ser. Efeitos removidos só pra remover os efeitos mesmo. E vai, Robin. Vai, Robin! Fora! Yes! Vélios! Show de bola! O Aquaman subiu de nível também. Espetacular, velhos. Espetacular mesmo. Olha só que bonito. Que delícia. Que alegria. Ele tem mais HP. Não tem dó de nenhum. Então ele sempre vai apoiar. Vamos dar mais HP pro Aquaman, né, velhos? Aquaman precisa de poder e de HP. Porque ele bate muito rapidinho. E ele com 24 morre muito fácil. Vencemos, velhos! Vencemos! Eu achei que a gente não ia vencer. Falei, não. Vamos testar aqui. Já vamos aproveitar e fazer aquela preparação pra galera já ficar satisfeita, né? Se perder, pelo menos, curtiu essa aventura. Mas a gente conseguiu vencer. Olha só. Ha! Você sabe, né? Eu nunca perderia para um criminoso. Ah, Robin tá com a vencidão. Sei, sei. Você é um verdadeiro vencedor. Olha a cara dela de nós somos um verdadeiro vencedor. É isso aí. Agora vamos às recompensas. Então, tipo, me dê o meu troféu. E Dix do Multiverso! Mais um boneco que a gente conseguiu. Acho que a gente completou todos no Multiverso, hein? Ela é bonitinha. Olha lá, cara. 68 de 70 bonecos descobertos em Teeny Titans. O que significa que toda aquela jornada no início, agora está chegando ao fim. Faltam dois bonecos. Dois bonecos. Para a gente completar toda a nossa boneco decks. Entendeu a referência? Olha lá, velho. Quem chegou? Quem chegou? Puff. Olha lá. Já estava me perguntando quando você apareceria de novo. Parece que você está em um beco sem saída. Veja, Slatefake. Eu não tenho tempo para isso. Bem, na verdade eu tenho. Já que eu estou preso aqui e tudo mais. Mas isso é uma outra questão. O cara apareceu na prisão assim do nada. Deve ser poderoso, hein? Acho que realmente chegou a hora de você me enfrentar em uma batalha. Espere. Sério? Ih, moleque. Ih, o cara quebrou a prisão agora para a gente poder sair. Caramba. Fecho você no Mega Mini Campeonato dos Mini Titãs com Caps Lock. Porque é denso. Caramba, a gente é um Mega Campeonato, cara. Puff. Tô com medo agora. Tô com muito medo agora. Caramba, o cara tem um avião gigante, velho. Que loucura. E fica do lado da Torre dos Titãs. Meu Deus. Torne-se um Mega Mini Campeão. E a gente vai ganhar mil de dinheiro por isso. Já fizemos mais quests e ganhamos menos do que isso. Temos algumas mensagens aqui. Vamos ver quem tá mandando mensagem, gente. Opa. Zé Grudento? Qual foi, rapaz? Você mandou a mensagem? É só isso. Zé Grudento mandou a mensagem. Opa. Que cocôzento, velho. Então é isso. Vamos apertar aqui. Acho que deve ter alguma coisa aqui. Um boneco. Um boneco. Opa, 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 opa. Ah, Jorge Rocha, cara. Que tristeza. Que broxante. Pelo menos ele é level 4. Pelo menos dá pra gente dar pra Silk comer. Que beleza, velho. Tô empolgado. Eu quero saber o que vocês pensam. Porque a gente vai fazer isso na próxima gameplay. Ou vamos treinar na próxima gameplay. Depende do que vocês falarem aí nos comentários. Espero que tenham entendido o que eu quis dizer no começo. E espero que cooperem, né, velho. Vamos assistir os outros vídeos do canal. Vamos deixar os joinhas. Vamos ajudar aqui. Porque nem só de Teeny Titans a gente é feito. E tem muitos outros jogos bacanas que eu trago aqui pro canal. E que com certeza vocês vão se divertir muito. Mas muito mesmo. Somente assistindo e curtindo o canal como um todo. Não só um tipo de vídeo específico. E nem ficar reclamando toda vez que não sai nada. Porque reclamar não vai levar a lugar nenhum. Só vai fazer você ficar passando perrengue aí. Passando por uma pessoa chata pra caramba. Ou se eu ver, eu vou banir você. Se não for no vídeo de Teeny Titans e você estiver reclamando. Infelizmente, eu vou fazer isso. Porque eu tenho que prezar pelo bem do canal. Beleza? Então é isso. Deixa o seu joinha de novo falando. Me segue nas redes sociais. Veja o outro canal meu. Mais um monte de coisa. Mais um monte de vídeo bacana aí. É nóis. Até o nosso vídeo. E tchau. Fala pessoal. Eu sou o Agasso. Você já fez mais um vídeo desse canal. E um vídeo onde eu digo pra vocês mais uma vez. Não compre Playstation 4 neste momento. E eu repito. Não compre.